Fez Páscoa a todas Traz uma gelada pra mim por favor Que só de pensar a boca já secou Dessa vez não foi brincando Ela terminou e não tava blefando Ai, ai, ai Eu já tava prevendo Cê nunca me bloqueou por tanto tempo Ai, ai, ai Alguém chegou mostrando Foto com cenas fortes de alguém te beijando Alô, Ambev Dobra a produção aí que a gente bebe Eu mandei saudade, ela mandou Vida que segue, então segue suave, dona Eu sigo sofrendo E bebendo, brama Alô, Ambev Dobra a produção aí Que a gente bebe Eu mandei saudade, ela mandou Vida que segue, então segue suave, dona Eu sigo sofrendo E bebendo, brama Traz uma gelada pra mim por favor Que só de pensar a boca já secou Dessa vez Dessa vez não foi brincando Ela terminou e não tava blefando Ai, ai, ai Eu já tava prevendo Cê nunca me bloqueou por tanto tempo Ai, ai, ai Alguém chegou mostrando Foto com cenas fortes de alguém te beijando Alô, Ambev Alô, Ambev Dobra a produção aí Que a gente bebe Eu mandei saudade, ela mandou Vida que segue, então segue suave, dona Eu sigo sofrendo E bebendo, brama Alô, Ambev Dobra a produção aí Que a gente bebe Eu mandei saudade, ela mandou Vida que segue, então segue suave, dona Eu sigo sofrendo E bebendo, brama Valeu a cada um de vocês E brama pra torcida aí E aí